O mundo é cruel perverso Eu sou seu único amigo na cidade Confie só em mim Eu que o alimento, ensino e visto Medo de você nunca senti Para protegê-lo eu insisto Fique sempre aqui Pra que sair? Lembre-se do que eu ensinei, Quasimodo Seu aleijão Meu aleijão É muito feio É muito feio O mundo não tem muita pena desse crime Você tem que entender O mestre me protege Vão tratá-lo como a um monstro Eu sou um monstro Dessas coisas é que o povo ri Sou só um monstro Não provoque reações desagradáveis Fique aqui Confie em mim Me agradeça Eu vou mandar você ficar aqui O senhor é bom, mestre Perdão Está perdoado Mas lembre-se, Quasimodo Este é o seu santuário Meu santuário Salvo entre os peitores de pedra e o carrilhão Aqui dentro a alegria some Toda minha vida eu vivi na solidão Não ter liberdade me consome Preso aqui em cima vi pessoas Eu conheço todas pelo nome Toda minha vida eu imaginei descer Ir até lá Passear Passear lá Passear lá Lá fora Como alguém comum Me dê um dia ao sol Basta apenas um Pra ser lembrado Se der Numa ocasião Qualquer Se eu sair Se eu puder Quero ir Aonde Dê Lá Fora vejo tesselões, moleiros e casais Os seus rostos mostram o que sentem Gritam, xingam, levam suas vidas tão normais Essa é a vida que me cai bem Agora Para mim A hora É de enfim Ver Se der E o ser de além Cada manhã Que houver Quero ser alguém Que vai aonde Bem quer O meu dia Se vier E ele Ele vem Um sequer Digo amém Se estiver Tudo bem Quando der Vou também Se Deus quiser Seja 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 A CIDADE NO BRASIL